Saudações a todos, Gênesis, a voz e mais um vídeo para você. Irmãos, estão vendo aí um comercial de televisão sendo veiculado na internet como que sendo um anúncio da besta, da marca da besta. Aí eu fui ver esse comercial, fui ouvir, fui conferir. Então, o comercial está aqui, na tela do computador. E eu vou colocar para vocês, esse comercial, para vocês ouvirem o que ela fala. Ok? Não espere que eu repita tudo o que já foi dito este ano. Eu não. Não espere que eu repita tudo o que já foi dito este ano. De quem que ela está falando? Não olhe para o passado, eu existo para o futuro. Não olhe para o passado, eu existo para o futuro. De quem que ela está falando? Me chamo Esperança. Me chamo Esperança. Ela está falando da esperança. Ok? Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas... Eu sei, tem horas em que você quase me perde. Perde quem? A esperança. Mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. Nós terminamos juntos de novo. Quem? O ser humano e a esperança. A esperança não existe sem você, e você não existe sem ela. Todo esse tempo ela está falando da besta, não. Ela está falando da esperança. É por isso que esse filme termina, não com uma marca, mas com um convite. Quer dizer, ele não termina com uma marca. Que marca? A marca da desgraça, a marca da peste, a marca do vírus. Essa marca do ano, que foi o ano que marcou mortes, centenas de mortes pelo mundo, esse ano, não termina com essa marca. Ok? Mas termina com a marca da esperança. Acredite em 2021. Acredite em 2021. Tenha esperança, que ele vai ser melhor do que esse. Acredite. Acredite em 2021. Então, irmão, os crentes são alienados. Os crentes são alienados. Ele vê besta em tudo quanto é lugar. Vocês precisam ser mais otimistas. Vocês precisam não ficar esperando, sabe? Vim anticristo, vim a besta, vim o apocalipse. Nós temos que esperar Jesus vir, a volta de Jesus. Não importa se é apocalipse ou se não é apocalipse. Jesus, na ceia, quando ele estava na ceia com os discípulos, ele disse assim, faze isto em memória de mim até que eu volte. Então, a volta que nós temos que esperar é a volta de Jesus, seja quando for. Se eu não ver, se você não vê, se ninguém ver de nossa época agora, se ela for para mais no futuro. Vamos ter essa esperança aqui, ó. Que este ano não vai terminar com essa marca. A marca da besta, não. A marca da desgraça. A marca do vírus. A marca de tanta tristeza no mundo. A marca de tanta fome. De tanta miséria. De tanto assassinato. A marca de tanta maldade. Vamos esperar que essa marca fique em 2020. Que ela não passe para 2021. Então, a Fernanda Montenegro aqui está falando da besta. Do anticristo, não. Ela está falando da esperança que todos nós devemos ter. Esperar um dia dos melhores. Esperar a volta de Jesus para aqueles que esperam nele. Esperar num ano melhor 2021 para aqueles que acreditam. Que essa desgraça de 2020 vai ficar aqui. Na hora que passar para 2021, essa marca termina aqui. 31 de dezembro de 2020, ok? É isso aí, meu irmão. Tenha esperança.